Se eu determinar algo, ninguém vai poder mudar isso. Mas se eu fechar, ninguém vai poder abrir. E eu coloquei uma porta diante de você. Ela está aberta, passa por ela. Porque a única forma de você agradar a Deus é crendo nele. Quando eu creio, o Senhor se levanta. A fé leva o Senhor a se levantar. A fé chama a atenção do Senhor. Tem uma multidão, tem Jairo com ele, levando ele, correndo para curar a filha que está presa a morrer. Chega uma mulher que quebra a lei, tomada de fé, toca nele, ele para. E diz quem tocou em mim, porque de mim saiu virtude. E fé é crer. É quando você crê. Quando todo mundo diz que não tem jeito, não tem saída. E você crê que você pode ser diferente, que você pode mudar, que você pode viver. Algo que todo mundo diz, que a medicina diz, que todo mundo diz que não tem como viver. E você crê que você pode viver e você se agarra aquilo.